TELESPECTADOR Amigo, um abraço, estamos chegando, hein? Ah, eu estive há instantes atrás participando do jornal BH News. Tem um pessoal na Itália nos acompanhando. Eu estava acompanhando o jornal, inclusive, e está agora nos acompanhando. Um grande abraço, muito obrigado a vocês aí pela companhia, que é sempre uma grande alegria. Tem muita gente, vai lá o nosso Toninho, lá em New Jersey, nos acompanhando. Tem muita gente fora do país acompanhando o programa BH Sports. E aqui dentro, a sua audiência é para nós uma tranquilidade muito grande. A sua fidelidade com o BH Sports é sensacional, sensacional. Se o programa BH Sports fosse candidato a alguma coisa, eu estava eleito. Dependendo do Instituto de Pesquisa. É, de vera. Está velito. Então, minha gente, muito obrigado. Muito obrigado pela companhia, que é sempre uma grande alegria. A gente vai falar aqui muito, não poderia ser de outra maneira, do jogo amanhã. 21h45, Mineirão, Copa do Brasil. Cruzeiro-Corinthians. É o primeiro jogo de uma série de dois. Depois vem o jogo do Itaquerão. O Cruzeiro pode desgarrar do Grêmio. Porque os dois estão em uma disputa danada para ver quem ganha mais Copa do Brasil, não é isso? Cada um é os cinco vezes. Cruzeiro pode ganhar a sexta. E o Grêmio tinha assaltado na frente do Cruzeiro. O Cruzeiro empatou o ano passado e pode virar o jogo esse ano. O Corinthians, me parece que é o único título que falta para ele. Não, ele tem... Se ele ganhar a Copa do Brasil, ele vai ser tetra. Ah, é? Fota para o Cássio. O Cássio que não tem o boleto. Ah, o Cássio. Então, é isso. São Paulo, dessa turma dos grandes, é o único que não tem Copa do Brasil, é o São Paulo. Vai ter a primeira agora, no Cássio. É, porque se você for de número e guardar, estatística e tal, isso não é comigo. Isso não é comigo. Nem quantos anos eu tenho, eu não guardo. Eu não guardo. Eu sei que eu tenho 43, mas... Se perguntar o pessoal que tem 20, 30, 70, 80, 90, o que você quiser. O que você quiser. Você dá a qualidade de mim, você pode pôr. Não se iluda pelos cabelos brancos, sabe? A força é 40, 30. Na margem vai de 60 a 20. É, é verdade. Eu falo sempre aqui com os meus amigos, quando falam, principalmente na Rádio Minas, o Lima gosta muito de falar de idade, o Lima e o Léo. Aí, eu digo sempre a eles o seguinte, vale para você, vale para o Eduardo, vale para mim, vale para você, telespectador. Que, por acaso, não tem a idade que eu tenho. Eu acho que vocês não chegam. Simples assim. Pela maneira como o mundo está hoje, vocês não chegam. Vocês não chegam. Não chegam. Não chegam. A menos que vocês se congelem. Hein? Tentam, forem congelados. E outra coisa. Deus me deu a oportunidade de ver coisas que vocês não viram. Hã? Vocês quem, cara? Que vocês não viram, cara pálida. Que vocês não viram. Eu vi e eu estou vendo tudo que vocês estão vendo e não vou ver lá no futuro. Raul Seixas fez uma música para o Afonso Alberto. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Era mais ou menos que isso aí. Essa foi para os congelados. Isso aqui. Então, minha gente. Mas, voltando ao Fantástico Mundo da Bola. Tem favorito para esse jogo amanhã? Eu, para ser coerente, eu falo, não tem favorito. Mas, lá atrás, o telespectador vai se lembrar que na disputa Cruzeiro e Palmeiras eu disse. A Copa do Brasil está decidida nesta quarta-feira. Quem sair daqui classificado é campeão da Copa do Brasil. Eu falei isso lá atrás e eu continuo. Eu acho que não precisava nem ter jogo. O Cruzeiro é campeão da Copa do Brasil. O Corinthians não tem time para vencer o Cruzeiro. Aí o Eduardo, daqui a pouco, vai falar comigo. Menos, o cara. Menos. Porque o Cruzeiro não está bem. O Cruzeiro foi eliminado. Não está jogando futebol. Que ele pode jogar, que a gente sabe que está jogando. Tudo isso é verdade. Mas, o Corinthians também, ah-ah. O Corinthians, além de ser inferior ao Cruzeiro, também não está bem. Tomou três do Flamengo. Com time de caba-rabo, completo, titular. Tomou três. Podia tomar cinco. Aonde? Lá no Itaquerão. Mas, é o Corinthians e o Cruzeiro. Sobre isso, a gente vai falar mais aqui no programa. Que você mais vê e mais gosta. Isto basta para nós. Falei ontem aqui e vou falar de novo. No Mineirão, agora, você não só vê shows, espetáculos com artistas de todos os segmentos. Futebol, esporte, como sexo explícito. É, bacana. Você viu aquilo. Como você vê também sexo explícito no Mineirão. No Mineirão. Se você quer ver, sexo explícito. E o cara ainda falou, na entrevista, o que ele falou? Foi rapidinho? Como é que é? Não podia demorar muito, não. Oi, gente. Ele deu entrevista? Pegaram o cara? É. Como é que não pega? Como é que não pega? Só se não quiser. Só se não quiser. Eu vim na internet e foi uma coisa assim. Você viu? Não, eu não queria saber, mas eu não vi, não. Você fala assim, você fala assim, não, mas esse sexo explícito, é explícito mesmo. Só porque, não, o cara estava só sem a camisa, não. O cara estava luzasso. Ele estava de tênis. E a mulher, e a mulher também. E o pessoal de baixo, o chão rolando. Todo mundo olhando, né? E ele foi no ritmo da música. Ô, gente. Ô, gente. Cadê o segurança? Segurança vai bater em torcedor, né? Bater em torcedor. Ah, meu Deus do céu. Não só pode, né? Meu Deus do céu. Que coisa. Meu Deus. Ai, ai, ai. Jesus me abana. Olha aqui. Então, vamos falar de futebol, que é bom? Já, já. Na volta, Almir Roberto, Gustavo Camilo e Eduardo Silva. Vamos falar deste Cruzeiro e Corinthians. Vamos falar de Atlético América também, que é no domingo. Horáriozinho vagabundo esse, hein? Sete horas, né? Vagabundo. Horário vagabundo. Vagabundo esse horário. Dezenove horas, domingo. E o Cruzeiro joga com Vasco, no Rio de Janeiro. E fechando a rodada hoje, vou repetir. Fechando, não. Ela só fecha 24, a 28ª. Tem Botafogo e o Vasco, do Eduardo, do Breno, do Wander. Enfrentando o Botafogo. Enfrentando o Botafogo com a arbitragem mineira, do Ricardo Marques Ribeiro. Vamos falar sobre tudo isso já, já. A gente vai a um pequeno intervalo e estaremos de volta. Tchau. Muito bem. Olha, meu amigo, você conhece a E-Live? Conhece. Eu falo que todo dia da E-Live, você tem um evento para registrar. Você tem um evento para mandar. Você quer, tem, por exemplo, a festa de formatura da sua filha, no fim do ano do seu filho. Ou a sua festa, da sua esposa. Você quer mandar essa festa para os seus parentes que moram em Portugal. Não é mandar o filme, a gravação por e-mail, não. Você vai mandar ao vivo, online, em tempo real. Você vai mandar esse evento ao vivo. Eles vão estar participando no mesmo momento que você. A E-Live te dá essa garantia, te dá essa segurança. É só você conversar com a diretoria. Transmissõeselive.com Transmissõeselive.com Telefone 31 é o código do Estado de Minas Gerais. Telefone é 99357-6880. 99357-6880 é live. É fácil, é muito fácil. BMG é o seu, é o nosso banco. Consignado é com o BMG. Você tem o Mastercard BMG, maravilha. Pode usar, sai usando aí. Se não tem, vá buscar o seu. Olha, BMG. Consignado é com o BMG. Maria está também na era digital e comemorando 20 anos aqui em Belo Horizonte. Como o tempo passa, hein? 20 anos de Marieta em Belo Horizonte. 20 anos. Qualidade imbatível. Ela, aniversaria, está fazendo aniversário e quem ganha o presente é você. Desconto de 10%, até 10% dos produtos que você já conhece. E na era digital. Você pode usar também. É só ir no aplicativo. O iFood clicou no Spoon Rocket, abriu a tela, faz o pedido. Faz o pedido. Ou vai no aplicativo direto e faz o pedido, com o endereço completo. Endereço completo, ok? Não se esqueçam. Marieta, a melhor para a sua saúde nos seus 20 anos de BH. É só alegria. Pô, São Pedro. Um abraço para o meu amigo Danilo em Pinho e nos acompanhando. Ele nos acompanha pelo YouTube. Pelo YouTube. Quando ele perde, ele vê pela eLive ou pelo BH Sports. Mas ele não deixa de nos acompanhar. mas está agora ao vivo conosco, nos acompanhando em tempo real pelo YouTube da TV BH News. Ele vai no YouTube, digita BH News, pronto. Vai lá no quadrinho ao vivo e acompanha o nosso programa. Um abraço para o Danilo do Posto São Pedro na Niquelinho 918 em Santa Efigênia. Segurança máxima 24 horas por dia porque o posto fica aberto 24 horas por dia. E lá dentro tem um posto da Polícia Militar que fica aberto 24 horas por dia. todo tipo de combustível mais barato na bomba e aditivada de lá é muito mais aditivada. Além de tudo, você ainda tem a água mineral Ingá e também a Igarapé. Você tem um garrafão de 20 litros pelo melhor preço, você leva para onde quiser. Posto São Pedro e do mesmo grupo tem lá nas bandas da Serra da Canastra para aquelas paragens para aquele lado de lá. Em Pinhuí tem o posto Funil. Para lá, abasteça no posto Funil. Se você for para aquele lado de lá, para lá. E depois colocou a gasolina e falou Danilo, vá na geladeira para lá e busca aquele queijo do Afonso Alberto. Queijo Canastra que ele falou que você tem aí. Você não pode perder. É baratinho e a produção é limitada. Limitadíssima. Queijo Canastra do meu amigo Danilo do Posto São Pedro. Silves Advocacia, agora também Advocacia Empresarial. Você tem problema? Pessoa jurídica? Pessoa física? Está com problema? Passa tudo para o Dr. Adriano? Joga tudo para ele. Tem uma equipe 10 para te atender. Silves Advocacia, telefone na tela 3212-2832. Eu quero também chamar a atenção para você que está no trânsito e está pontuando negativamente na carteira. Isso é ruim. Siga as leis do trânsito, meu amigo. Com calma que não acontece nada disso. Está pagando multa que você acha que é indevida? Ligue para 3222-6755 3222-6755 converso com os doutores Robson e Sérgio no direito de trânsito. E o Renato, hein? O Renato da JAC Pneus. Alô, Renato. Um abraço para você, Renato. JAC Pneus na Pedro II Pedro II 5.038. As ofertas continuam para você na JAC Pneus. Tem os melhores pneus, as marcas mais famosas e tem também uma reformadora imbatível na JAC Pneus. Aquelas ofertas que estão aí, você está vendo aí, elas prevalecem. JAC Pneus Pedro II 5.038. O Mr. Creb do Chef Matzalem, que está sentadinho lá nos acompanhando, ele também está no iFood. Vai lá no iFood e você vai fazer o seu pedido. Tem frutos do mar do jeito que você quiser, tem massas, tem o risoto que é imbatível, tem picanha, tem car... O tipo que você quiser. Vai lá no iFood. Vai lá. Marques de Valença 99 no Gutierrez. Mr. Creb do chefe Matzalem. E eu quero abraçar também o Alassi e toda a equipe de Pedrinho Baterias. 3429 mil é o telefone para solucionar o seu problema. Bateria pifou, não respondeu na hora que você ligou, não fique apavorado, estresse mata. Ligue 3429 mil, chega um motoqueiro, a bateria com ele, um ano de garantia, novinha e a maquininha do cartão de crédito para você pagar do jeito que você quiser. Ok? 3429 mil, 3429 mil, Pedrinho Baterias, abraçando também os meus amigos do Centro Automotivo Novo de Novo. É o seu carro literalmente Novo de Novo. Na Chico Sá com platina. Renato está lá, o Chiquinho está lá, todo mundo te esperando. Bateu, amassou, arranhou, fica nervoso, não. Gente, vamos dar uma esgotada rápida aqui para a gente pegar depois do Cruzeiro e Corinthians. A gente vai dar aqui uma esmiuçada rapidinha, rapidinha, no América Atlética. América Atlética. América e Atlética. Almir, sim? Você leva fé no seu Atlético? Não. Claro que não. Não? Não, não leva. Continua não levando, infelizmente, continua não levando. time do América caiu de produção, está apertado, vai precisar da vitória a qualquer custo. E o Atlético, depois de mais um vexame, a gente fala, fala, fala aqui, o povo, você é muito pessimista, mas no vexame, os caras falam, um gol daquele, acontece uma vez. Aqui, aconteceu, perdeu o jogo para a grande, imensa, magnânima equipe da Chapecoense, um timinho medíocre. Depois do jogo. Pior ainda. Pior ainda. Pior ainda. Então, assim, não acredito que o Atlético consiga vencer o América. Não acredito. É um confronto regional, tal, não sei o que, o Atlético tem vantagem, aquelas coisas estatísticas, enfim. Mas não acredito. A mesma pergunta para o Gustavo, você acredita no América? Olha, Afonso, eu sou um otimista de plantão, apesar dos pesares do América ter levado uma sapatada no último sábado. A que você atribui essa chinelada? O que aconteceu? Ah, eu atribuo a qualidade técnica do outro time que é melhor que a do América, isso é fato. O negócio do gramado realmente muda um pouco, mas não sei se isso é o fator que determina. É muito reclamo. É muito reclamo, isso que é muito rápido. Gramado e tal. Não, mas para jogador de América, de Atlético, eu, Corinthians, são postos, não sei. E outra coisa. Porque o Atlético cedeu o estádio para o América treinar. um dia já. E outra coisa também que aí é o fato que o América não coloca atacante para jogar, o Adilson, ele prioriza muito a questão da defesa. Mas aí seria uma vantagem. E tem levado ferro. então o América está precisando de fazer gol, espero que faça nesse próximo domingo. O América precisa de ganhar, Afonso. O América está a quatro vitórias só de se escapar, faltam dez jogos, mas o América não vai pegar nenhum híbris pela frente, muito pelo contrário. A sequência da América é apertadíssima. A sequência é apertada. É o Atlético agora, depois pega o Grêmio aqui. O Grêmio vai vir desfalcado porque está no Libertadores. O Grêmio é Grêmio. Tem Palmeiras. O Corinthians vai desfalcado, a América também não conseguiu vencer. Tem Palmeiras, tem Inter, tem Chapecoense, tem Cruzeiro, tem Bahia, tem Paraná. O Paraná talvez seja o mais fácil, mas só essa vitória não basta. Então a América precisa de começar a ganhar e arrancar a ponta. Então vamos fazer aqui rapidamente para o torcedor do América. Vamos tirar, me entendo, vamos tirar o Atlético, que é clássico, vamos tirar o Cruzeiro, que é clássico, o Grêmio, que é clássico, o Palmeiras, que é clássico, o Inter, o Inter, que é clássico, são 10, já tem 5, peraí, já tem 5. O Inter, que é clássico, o Santos, o Santos, que é clássico, 6. Fluminense, não, aí não, a América pega Fluminense, a América pega Fluminense, se faltam 10, eu já tirei 6, então vai faltar o Fluminense, Bahia, o Paraná e a Chape. Vai ter que ganhar deles. E pegar um desses clássicos aí, isso é uma coisa, beliscar uma coisa ou outra. Isso é uma coisa, pode estar aqui, empatar ali. Então a situação, Afonso, ela, uma situação que até 5, 6 rodadas atrás, era tranquila, o América deixou escapar, está deixando escapar, uma chance de tranquilidade nas mãos. Não tem nada perdido, não é para desespero, eu fico vendo aqui nos grupos, as pessoas pedindo a cabeça do Adilson, não tem que fazer isso, é o que tem, não tem como contratar, mais ninguém, não tem como contratar, só tem como mandar embora, mas não vai resolver. Ele é bom, pode ter alguma coisa ou outra. Eu acho que assim, tem que ter calma, não é para desesperar, não vai enfrentar um time, o Atlético é o Atlético, é clássico, mas o América tem condição de encarar e de vencer, tem que ter inteligência, e tem que pôr jogador que faça gol, que também não vai vencer o milagre. O mando é do Atlético, para a torcida do América ir ao jogo, eles fazem uma confusão danada, vão colocar um tapa. Ela vai ficar no lugar dela. Ela vai ficar no setor VIP lá da Pitangui, mas ao mesmo tempo, não, no 4, o portão 4, está no mesmo nível, está no mesmo nível da imprensa, vai ficar no mesmo andar, da imprensa, só que do lado contrário. Fica o corredor atrás, o elevador atrás. Só que do lado contrário, lá na rua Pitangui. Só que o Atlético vai ficar na mesma Pitangui, em cima e embaixo. Então, para não haver encontro entre as torcidas, eles vão colocar... Mas a torcida do América é civilizada. Não, é. Não vai ter problema. Não vai jogar nada lá. Torcedor do Atlético não vai brigar com... Não, mas não é isso não. Para entrar no estádio, eles vão colocar um tapume, eles vão colocar um tapume na Pitangui aqui, e um tapume na Pitangui aqui, e aquela rua que tem os bares ali, vai ser a rua de tipo um corredor de passada. Será uma do Cafunga? Para que simplificar se pode complicar? Mas, gente, é um negócio que não dá pra entender. Parece que a primeira vez que vão fazer um jogo entre os dois, ninguém sabe como... Dá a esmênia para o América, lá em cima, ou atrás do gol, qualquer coisa. Não, eu acho até que não seria justo. Eu acho que onde vai ficar no setor VIP, tudo bem. A entrada que não precisa fazer isso. Podia ser a entrada por baixo, a do portão 3, que é a entrada do lado de onde entram os carros do time. Aí ele já era o portão, tudo pronto, acabou. Mas não, vai fazer um corredor. Aí vai entrar o torcedor da Atleta de cá, vai entrar o torcedor da Atleta de cá, e o América aqui, com um tapume de madeirite. Mas eu acho que não vai ter problema nenhum, que não precisava nem de fazer isso. Eu espero que não tenha, viu, Afonso? Eu espero que não tenha, peço paciência aí às pessoas, entendeu? Vamos imaginar que isso é só um jogo, vamos pensar que isso é só um jogo, grande futebol, cada um torce para quem quiser, no outro dia vai todo mundo trabalhar, vai ter que chegar em casa, estar com os pais, com os filhos. Espero que essa bobagem de briga, isso não ocorra domingo. Porque é ridículo isso, né? É ridículo esse confronto desnecessário. Tomara que não tenha. O time do Atlético que eu falo sempre, que não dá para encher a xícara de chá, hoje em dia deve dar metade da xícara. Vai entrar com a metade da xícara outra vez, contra o América. Não tem confirmação nem de Ricardo Oliveira, nem de Casares, está sem o Xará. Não tem o Xará, então assim, aquela turma de... O time que... Xará, 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 Xará. Está confirmado o Patrick. O Patrick vai entrar no lugar do Vênus. Não tem outro, não tem outro, não tem outro. Então, o Xará não joga, Ricardo e Casares, ponte de interrogação. O Emerson não joga, joga o Patrick. E tem muitos que vão entrar e não jogam também, né? É. O problema é todo esse. Tem muitos que vão entrar no lugar dos que ficaram de fora e não jogam também. Eu acho que nesse jogo... A situação para o Améga não é tão feia assim, não. Eu acho que nesse jogo, se a gente pegar o Instituto de Pesquisa aí, dois fora, dois mesmo... Pode só pegar o Datafolha? Tanto faz um como o outro, que é a mesma coisa. Foi bom. Tanto faz. O Améga pode ser vencedor de 4 a 0 ou pode perder de 6. Quer dizer, então, eu acho que o Améga... Dois para cima ou dois para baixo? Dois para baixo. Tanto faz. Agora, o Améga entra nesse jogo, pô gente, mesmo com o desfalque do Atlético, mesmo com os desfalques que o Atlético pode ter nesse jogo, o Améga vai ter que tentar passar por cima. O Atlético está tranquilo, o Atlético está na dele, o Atlético está na Libertadores. Tranquilo, o Atlético está na porcaria, está soltado na Libertadores, por uma obra da casa do Divino Espírito Santo. Até está porcaria, tudo incesto. Ainda faltam 10 rodadas. Aqui, todo mundo de baixo encostou nele. Aqui, encostou quem? Não, não encostou não. Quem encostou quem? Não, não exagera não. É, encostou em quem? O mais próximo do Atlético é o Cruzeiro, se não me engano. Não, não, o Santos passou. Ah, o Santos passou, isso mesmo, é verdade. O Santos passou, e tem mais um que passou também. Fluminense. O Atlético tem lá os seus 45, e isso aí abaixo tem 39, o Santos, o Fluminense, isso aí. Fluminense, é. Só tem que lembrar que são 10 rodadas de aí para frente. O Atlético não dá conta de ganhar de chatecorrinha assim, não dá conta de ganhar de ninguém. A posição do Atlético não é essa tragédia que o Almeida está falando, não é. não é não. Ela pode ser melhorada, inclusive, por lá para o G4, o Atlético pode fazer isso, agora, tem que se manter, tem que se manter, isso é obrigação do Atlético. Agora, eu vejo, eu vejo assim, a maior obrigação... Sem contar com a vitória dos que estão lá em cima, até tem que ganhar de dois e ainda empatar um jogo. Para chegar no G4. Sem contar com a vitória do G6 também, os outros tem que ganhar de dois e ainda empatar um jogo. A maior obrigação, que é uma palavra meio complicada em futebol, falar obrigação, mas é que mais necessidade é o América. O Atlético já está lá, mas claro que o Atlético... O América tem dois pontos, ferido na zona já para jogar. Pois é, o América é que tem que fazer o ponto. O jogo, esse é o jogo do América. E pior que pega o Atlético. Tradicional rival, competições aí, uma para as outras. Isso, sem contar com o Ceará e Vasco. Já tem alguns dias aí. Sem contar com o Ceará e Vasco que estão abaixo da América, tem um jogo a menos. Não, um jogo a menos. Exatamente. O Corinthians também está longe da América não, né? Não, a América... O Corinthians é 35. É, a América se ganhar, 35 iguala o Corinthians. Então, mas é um jogo também para o América, que se o América vence, cria um novo ânimo para o América. Dá uma melhorada. Dá uma melhorada. Dá um novo ânimo, vence um clássico, vence um jogo complicado e dá um gás. Nós estávamos olhando aqui. E bota o Atlético na crise. Nós estávamos... Não, a crise não vai ter. Outro dia que semana passada estava todo mundo enchendo a boca, batendo palma porque tinha ganhado de 5x2 do esporte. Agora tomou essa saraivada lá da Chape. 1x0? 1x0. Mas 1x0 é um resultado. O jogo... Tudo bem, mas não é que diz que entra em crise, não. Agora... Além do mais, o técnico, muita gente não explora isso, mas o técnico falou que faltou garrafo, faltou vontade, faltou não sei o quê. E deu dois dias de folga. E deu dois dias de folga. E deu dois dias de folga. Isso é para repor. Preciso de repor. As energias aí. Com as garras. O negócio está complicado. Ó, você vai para casa e repor vergonha na cara. Vai para casa e repor vergonha na cara. Vai para casa e repor vergonha na cara. Mais alguma coisa de Atlético? Não, não. Está de bom tamanho. Lembrar que o jogo, por ser no Independência, apesar do... O sócio América tem alguma facilidade? O sócio foi feito um acordo aí, até... É bom que acaba com essas babaquices, de diretoria que fica brigando. O sócio da América tem direito. Então, o ingresso, o ingresso dele e pegar mais um. Então, gente... É, o sócio anda a ver. Já paga o ingresso. Já paga e já contribui, né? Então, tem essa facilidade. Expectativa casa cheia? Acho que casa cheia, mas um bom público, né? Acho que casa cheia... O horário horroroso que eles colocaram junto, sete horas da noite. E... E acho que não vai muita gente não. O Atlético perdeu o último jogo, a Mega perdeu também. Mas é aí que vai... Eu acho que não vai ser por aí, não. É aí que o torcedor, tanto de América, como de Atlético, é que eu acho que é o momento... 10, 12 mil perfis. É o momento de chegar. E é isso aí. E o Atlético precisa também da vitória, é claro. Muito bem. Olha, agora nós vamos falar do Cruzeiro e Corinthians. Amanhã tem um programa aqui, antes do jogo, Cruzeiro e Corinthians. A gente termina o programa aqui e vai embora para o Mineirão. Correndo. Eu vou até pedir o helicóptero da TV para me levar, né? Senão não vai dar tempo, não. Pedir o helicóptero da TV para me levar. Também tem um heliponto aqui na frente. O helicóptero da BH News vai estar aqui, ó. Funcionando. E eu vou para lá, de helicóptero. Vão estar aqui comigo amanhã Mário Brito, Dr. Rodrigo e o Eduardo Silva. que está aqui hoje. E o Natal. Vocês se lembram do Natal que jogou no Cruzeiro? O Luirinho Natal? Deve estar aqui amanhã também. Eu cobri o Cruzeiro do Natal. Como é que o Natal está velho? Eu não, hein? Não, Natal, mas Natal tem todo ano, né? Por isso que está velho. Natal tem todo ano. Natal vai estar aqui, gente da melhor qualidade, o Natal. Gente da melhor qualidade. O grande Mário Brito, figura, isso. Eita, fé. O Natal, o Natal era quando tinha ponta, como julgava o Natal. Julgava muito, né? Era o Natal de um lado, de umzinho do outro. A covardia. Cinco negra. Natal de um lado, de umzinho do outro. Na época era o cinco negra. Cinco negra era lateral. Mas era lateral, que ficava lá. Tomava de vez em quando, num cátio. Aqui. Mas Natal de um lado, de umzinho do outro. É covardia. Era pedir para morrer, né? A defesa tinha que pedir para morrer, né? A mesma coisa, você pegar o Garrincha de um lado, de um lado, e o Zagalo do outro. Hã? Você pegar o Garrincha de um lado, e o Zagalo do outro. Hã? Eu acho que pegar o Zagalo hoje deve ser mais fácil. Bom, então a gente vai falar de Cruzeiro agora. E quem vai puxar? É o nosso Eduardo Silva. A mesma pergunta que eu fiz para eles. Você acredita no Cruzeiro? Olha, Afonso, mandar aqui um abraço para o senhor Jacir, lá do bairro Pirajá, que eu fiquei de mandar um abraço para ele. Alô, o senhor Jacir? O senhor Jacir, desculpa aí, viu? Mas está aí um abraço dobrado aí, grande cruzeirense. O helicóptero está saindo, Afonso. Olha o papel. Olha o helicóptero. Agora ele pode sair. Agora ele pode sair. O senhor Jacir, um abraço aqui. Afonso, acredito. Acredito que o Cruzeiro faça um jogo melhor do que com o Boca. Foi horrível o Cruzeiro contra o Boca? Não. Mas faltou algo. Tanto é que não conseguiu. A situação é muito diferente. A situação é muito diferente. Me desculpa aqui. interromper a sua forma. Mas a situação de um jogo e de outro é muito diferente. Por isso que eu estou falando que o Cruzeiro deve fazer um jogo melhor contra o Corinthians. Muito melhor. Apesar que essa tradição nossa brasileira aqui é jogo pegado. O Eduardo, o meu chará ali no câmera, ele lembrou uma coisa. O Corinthians colocou 54 na defesa contra o Flamengo, levou o 0x0 para São Paulo e depois ganhou lá em São Paulo. Agora você falou de colocou 54. Gente, o Cruzeiro precisa parar com isso. Se for o Cruzeiro, o Cruzeiro tem que parar com isso. Se é imprensa, a imprensa tem que parar com isso. Por quê? Todo jogo do Cruzeiro não tem mais ingresso para vender. Não tem. Acabaram os ingressos. Venderam todos. Lá vamos ter 60 mil torcedores. Aí chega público pagante, 43 mil. Mas então não foi vendido. Todo jogo do Cruzeiro. Foi assim com o Palmeiras na Libertadores. Foi assim com o Palmeiras na Copa do Brasil. Foi assim com o Boca na Libertadores. Para trás, para trás, todo mundo anuncia, todo mundo, a imprensa anuncia os ingressos do Cruzeiro foram todos vendidos. Não tem mais ingressos. Não tem mais. Só tem ingressos na Minas Arena. São 4 mil. O cabista comprou tudo e não vendia o Palmeiras. Só tem ingressos 4 mil. 4 mil. Só tem 4 mil. Aí, eu cheguei lá para o Cruzeiro e Boca e falei, hoje a gente vai ter 60 mil torcedores. Venderam todos. Todos os ingressos. O jogo foi numa quinta-feira. Na quarta-feira tinha 58 mil ingressos vendidos. Vendidos. 58 mil ingressos vendidos. Na quinta-feira tinham vendido todos. Então tem 62 mil torcedores. Olha o presidente Wagner. 62 mil torcedores. Aí, depois de um público pagante. 43 mil. Mas eu acho que é um erro na divulgação. Sabe por quê? Não, erro não. Na divulgação do público. Porque se vendeu, já é pagante. Exatamente. Aí o pagante é 60 mil, 200 mil. E o presente é menor. o Cruzeiro soltou. Ele solta presente e pagante. O presente era 55 mil. Então está 100. Não, não, 55 mil. 52 mil. Não está não. Vendeu tudo, são 62 mil. Não. Você não entendeu o que eu falei. Oh, na quarta-feira tinha vendido 58 mil. Isso, vendeu. Mas não significa que todos foram. Mas se, mas então, o presente não pode ser 55 mil? Pode, Afonso. Se vendeu 58 mil, eu mesmo comprei o ingresso. Ah, não vou no jogo não. Mas eu comprei, ué. Mas tem que estar 58 mil como pagante. Isso. O pagante tem que estar maior do que o presente. É, mas não está nunca. Ah, tá. Mas não está nunca. Não está errado. Tem que dizer, a divulgação está errada. não, não. A divulgação está errada. Não, não, O que que é isso? Ô, Presidente, Wagner Pires, tem que dar uma checada nesse negócio aí, em vez de ficar dando entrevista idiota, reclamando de juízo igual você reclamou, da maneira como reclamou, sem ninguém para te ajudar, ninguém para te ajudar, vamos ver o que que é isso aí, ué. O que que é isso aí, ué. Pelo amor de Deus, ué. Toda hora vendeu tudo. Ó, Afonso, eu não tinha reparado. Eu não tinha reparado. Eu vou reparar amanhã. Então, vamos lá. Qual foi a venda antecipada para amanhã? Eu não vi. Procura na internet. Parece que já não tem um mês também. Hã? Acho que já acabou também. Acabou. Deixa eu ver amanhã, então. Acabou. Aí o torcedor, o bobão, não vai. Ah, acabou, não vou. Chega. Público pagante. 38 mil, 40 mil. Mas aqui, Afonso, o torcedor tem razão, o cara fala assim, ah, os ingressos acabaram. O cara fala assim, pô, vou sair da minha casa, vou lá na... É isso aí, o torcedor tem razão. É isso aí, eu não vou. Eu não vou. Você daqui chega lá, aí eu não vou. Vou lá pra quê? Não tem ingressos. Mas precisa de alguém, alguém tá, alguém tá trabalhando mal. Ou é a imprensa. Certamente. Ou é o Cruzeiro. Certamente, tem que descobrir quem. Tem uma falha aí, tem alguma comunicação aí. A imprensa, sem querer que tomar as dores de ninguém, alguém passa e falou, ele pega essa informação em algum lugar. É. Eu acredito, o cara não tá dando isso na cabeça dele, ah, vendeu tudo. Ele deve procurar essa informação em algum lugar, ou na Minas Arena, ou com Cruzeiro, ou sei lá. Mas já era tempo também da imprensa que divulga, já era tempo da imprensa que divulga, tá com a mesma preocupação que eu. Sim, mas aqui de repente o cara tá ligando, mas ela foi informando que vendeu tudo. Se o pessoal tá informando que vendeu tudo, a hora que saía, a própria imprensa que informou que tinha sido todos os ingressos vendidos, deve vir na hora e falar assim, opa, tem alguma coisa errada. Eu vou sugerir à imprensa... É uma coisa errada, porque vendeu tudo e cadê o público pagante que não tem? Eu vou sugerir à imprensa... É, é o público pagante. Pupagante. Eu vou fazer uma... Pupagante. Eu vou sugerir à imprensa que não divulgue mais, nem pagante, nem presente antes do jogo. Não divulgou mais não. Sabe por quê? Porque você que divulga é que vai ficar mentiroso. Ou não? Sim, sim, ok. Eu vou reparar isso hoje, para amanhã. Faça isso, ao ser anunciado o público presente, o público pagante... Informação do Cruzeiro. Você confronte uma com a outra. Eu falei assim, eu fui informado que tinham sido vendidos tantos ingressos, e agora eu tenho um público pagante de tanto. Quero saber quem está passando essa informação. Confronte uma com a outra e coloque se não há ao vivo da hora. Ou quem está levando. Ou quem está levando. Alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa... Então, assim, já que a imprensa está aí para isso, a hora que saiu esse resultado, eu falei assim, uma confronta. Falei assim, peraí, como é que vendeu? Aí vai lá na hora, vai lá na hora do jogo ainda, vai lá na Minas Arena. Mas eu falei assim, vocês anunciaram que venderam tanto. Por que só tem tantos pagantes? Ou a gente vai ter que... Ou nós vamos ter que botar um na eletrônica lá. É, vai ser o jeito, vai ser o jeito. É só o eletor derruba muita gente. Derruba muita gente também. Eduardo, voltando à Vaca Fria. Afonso. Voltando ao futebol. É. Ao futebol. Eu mantenho a minha opinião. Eu acho que o Cruzeiro será o campeão da Copa do Brasil. Você, inteligentemente, já deu o meu palpite inicial. Ah, falo isso também na Libertadores. As caetas estão fora. Ele também deu essa previsão na Libertadores. Não, não, não. Na Libertadores eu disse. Cuidado. Cuidado com o Silvio Cruzeiro. Na Libertadores eu falei a mesma coisa. Quem sair... Do confronto. Do confronto Boca e Cruzeiro, será o campeão da Libertadores. Eu acho que o Boca vai ser. Embora o River se julgando mais. O Grêmio pode ser um problema. O Palmeiras. Acho que o Boca vai ser. Bom, o River está jogando mais, mas o Afonso perguntou aos argentinos que estavam no jogo contra o Cruzeiro. Ele falaram que o River joga com 15. Não é isso que você falou? Ou 14. Com 14. Quer dizer, então o negócio está complicado. O periodista argentino, eu perguntei para ele, quem é melhor, Boca ou River? Ele falou horrível. Eu falei, por quê? Porque Ruega com 14. Eu falei, oi, qual é? Ele falou, o time mais três. O lábito e os dois assistentes. Os dois assistentes. E tem um válido também. O jornalista argentino. O argentino que falou, né? O argentino que falou, o Mano, o Mano está... O programa sabe de quem? Do Marcos Russo. Mas o aqui, o Boca também jogou com 14 aqui. O Boca jogou com 14 aqui. Jogou, aquele jogo foi estranho. 14, mas o ar de vidro, 15, 16. Também tem isso aqui. O arrasca aí, está fora? Está fora. Eu acredito que o Mano, eu acho que ele vai ser agressivo já desde o início. Já sei se, não sei se o Mano... Anote aí, anote aí. Fábio, Edilson, Dedé, Léo e Egídio. Henrique, Lucas Silva, Robinho, Thiago Neves, Barcos e Rafinha. E aqui, o que eu falei com você aquele dia, que o Léo precisava parar de dar a puxotada? Sim, sim. A puxotada que ele deu no treino do Boca. Mas eu concordo. Ele já estava bem, não. Ele já estava dando puxotada. Não, não. Aí ele é uma garantia do problema. O gol do Boca foi até compreensão. A bola veio no braço dele. Ou ele faria o pênalti, ou ele deixava a bola passar e tentava pegar depois. Mal possui. Nem que ele virou, não deu mais. Pois é, manda aqui. Nem que ele virou, já não deu mais. Ele tentou tentar entrar, mas a bola veio rápido no braço dele, cara. Ele faltou, talvez, entrar na frente. Mas aqui, ele deve ter ficado aqui. Ele vai falar assim, pô, vou fazer um pênalti aqui nessa altura do campeonato, eu estou morto. Esse time aí, anunciado, tá bom? Não, não conseguiu. Tá bom, mas eu acredito que o Mano... Não vai com o Bacos? Não. Eu estou achando que ele vai com o Sassá. Ah, não vai mesmo. O Sassá não pode ganhar, não. O Sassá está suspenso. Ah, é verdade. O Sassá está fora. Ele vai com o Sassá. O Sassá está suspenso, pô. É verdade, é verdade. O Sassá saiu. O Sassá saiu. É verdade, o Sassá saiu. Aí ele vai levar o Fred para o lado do Sassá. No banco, acredito. Vai ser o Bacos. Mas, não, mesmo com o Sassá, se não tiver suspenso, o Mano, ele é muito previsível nisso aí. Ele colocou o Bacos, quando a gente falou que ele encontrou o Bacos e depois colocou o Sassá que fez um gol. A primeira bola que encostou na bola fez um gol. Deixa eu só pedir para a Júnior, o Banco 100% Digital, com mais de um milhão de contas abertas, mais de um milhão de contas abertas e, olha, nem um centavo. Você não paga nem um centavo. Você não paga nem um centavo. Banco Inter, põe na tela para nós, por favor. Banco Inter, meu amigo. O Banco Inter é fantástico. Banco Inter. Você tem a escalação do Corinthians aí, Gustavo? Eu passei um do Cruzeiro, eu passei um do Corinthians. Antes de a gente entrar no programa, eu conversei com o Jair Ventura e ele passou a escalação. Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar, Ralf e Gabriel, Romero, que não é o Jucá que perdeu, Jadson, Matheus Vital e Clayson. Então, de novo aqui, Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar, Ralf e Gabriel, Romero, Jadson, Matheus Vital e Clayson. É o time... Mediocre. É o timezinho, meia boca demais aqui. Aqui, pode até ser que venha arrumar um resultado. Vou pedir os meus universitários. Não é mediocre. Não é mediocre. Só um minutinho. Eu tenho ajudantes. Ajudantes, por favor, tem o Alexandre que está sempre nos acompanhando, o Mário Brito que está em casa, você que está em casa. O Marcelo não vai fazer nada. O Marcelo. Vê o público que já comprou o ingresso, a venda antecipada para nós, por favor, de Cruzeiro e Corinthians, por favor. Isso é outra coisa, né, Afonso? Eu sei que você levantou essa bola, eu vou prestar atenção. Vamos ver se o nosso universitário... Ô, Alexandre, dá um toque aqui. Você que está pensando em ir para o motel, nem precisa. Compre o ingresso, é primeiro. Bom, você já está tudo liberado lá mesmo, então, pode ir à vontade. É mais barato. É muito mais barato. Vai ter telespectador, né? Vai. Tem gente compartilhando aí. Não, 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 é mentira. Não, verdade, é isso aí mesmo aí. Agora, o... Lembrando que o jogo amanhã é transmitido, né? Amanhã é canal, amanhã é aberto. Não, mas isso não faz. O torcedor do Cruzeiro vai, vai. Não, vai, é. Não quer saber televisão, nem pensar. Ele quer... Valem 50 milhões de reais. 50 milhões de reais. É a competição sul-americana que mais paga a Copa do Brasil. A Libertadores está longe, Darla. 50 milhões de reais. E isso no caixa do Cruzeiro vai ajudar muito. O maior presidente, o Itaís, vão ficar felizes da vida com isso aí. Lembrando que não vai nada para você, o torcedor. Só para os jogadores. Claro, o torcedor é o que mantém isso aí. O clube vive. Eu tenho aqui uma notícia de mais cedo, né? Que a Minas Arena informou hoje de manhã cedo que os enganos. No setor vermelho ainda restavam 300 vagas, no valor de 1.200 reais. Quem comprar tem direito. Se quiser, tiveram um aumento em relação ao... Então, tem... Pois é, diz que o setor tinha esgotado o setor vermelho, enfim. A Minas Arena não divulga com eficiência, né? Eu estou achando que eles não estão divulgando mais. Eu já dei um cacete nisso aqui. Eu não estou falando que vocês estão vendo, não, tá? Porque tem muita gente... Ah, eu não vejo... Bilhetes a vôs para o setor vermelho estão esgotados. Ainda resta 300 vagas na venda por temporada, né? É aquela venda por temporada e tal. Mas é, mas o Corinthians tem que ver... Aí fala a passagem de ingressos para o Corinthians. Ainda com a Minas Arena, ainda haviam mil ingressos disponíveis para a tribuna. Enfim. Então, não sabe se já foram vendidos, se não foram vendidos. Eu queria ver, mas como eu não acompanhei o rádio hoje, o programa, não vi. Não vi a venda antecipada, não vi. Não vi. É, mas é bom ficar de olho nisso aí mesmo aí. Agora, tratando de futebol, né, Afonso? Você vai concordar comigo que o Cruzeiro tem que jogar mais do que vem jogando, né? Essa competição difícil aí, que muita gente, o Almey está falando aí, Baba, Corinthians. Não é nada disso. O Corinthians sempre é o Corinthians. É difícil jogar com o Corinthians hoje, como daqui a 15, 20 dias, como daqui a um ano, é sempre o Corinthians. E o Cruzeiro tem a necessidade de jogar muito mais. Porque o torcedor do Cruzeiro está meio preocupado. E olha, eu quero dizer... Mas por que o Cruzeiro tem necessidade de jogar mais? Ah, tem que jogar mais. Eu estou achando o Cruzeiro muito preso. Eu estou achando o Cruzeiro muito preso. Eu gostaria de ver o Cruzeiro mais... Ah, você está dizendo que o Cruzeiro tem que jogar mais do que está jogando. Ah, muito mais. Você não quer dizer que o Cruzeiro tem que jogar mais que o Corinthians. É isso não. O Corinthians tem o mesmo objetivo. O Cruzeiro tem que jogar mais. O objetivo é ser o mesmo. Não, eu quero que o Cruzeiro joga mais do que vem jogando. O brasileiro, o Corinthians e o Cruzeiro estão próximos. Tem que avisar o Mano Menezes, porque ele é que põe o Cruzeiro para não jogar mais. O Mano trava muito o Cruzeiro, né? O Mano joga com o pé no freio, né? Então, assim, tem que avisar o Mano. Não é o time do Cruzeiro que está falando. O time do Cruzeiro faz com o Mano detenido. Mas, Almeir, mas dessa vez vai inverter. O Cruzeiro sempre fazia os jogos primeiro fora e resolvia em casa. Inverteu essa situação na Copa do Brasil aí. Então, o Cruzeiro tem que fazer um resultado amanhã. Você vai ter, velho. Primeiro jogo. Se vai conseguir, é outras coisas. Mas a ideia é essa. Eu discordo de você um pouco falando que o Cruzeiro está preso, cara. Eu acho que o Cruzeiro é um time que tem vocação para o ataque, tenta o tempo todo o gol. Esse jogo contra o Boca, o Cruzeiro em algum minuto já tinha tentado... É isso aí, pronto. Você respondeu. Aqui, todas as partidas que o Cruzeiro faz, isso que o Gustavo está falando é verdade. E o gol? A gente reclama é isso. Mas é isso que nós estamos falando, amor. Você pega o campeonato brasileiro, vê a artilaria do Cruzeiro, posição cruzetária. O Cruzeiro teve um gol, o Cruzeiro cria... Está errando. 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 Totalmente incompetente. O time que joga lá, mas não faz gol. O time teve um gol do lado no jogo, teve um gol que ele fez, teve um pênalti que o juiz não marcou, mas o Cruzeiro tentou. Não, não. O pênalti até o cara estava impedido, né? Sim, é só. Mas eu estou a dizer que o time chega. Você está falando de volume ali, tudo bem. Eu vou concordar com o Eduardo, talvez desconcordando, como dizia o Lassi. Na magia? Veja bem, veja bem. Não, na magia. Olha aqui. O Mano anunciou no jogo com o Boca que o Cruzeiro ia atacar nesse ofensivo. Foi mesmo. O Cruzeiro não mudou o estilo do jogo. Jogou a mesma coisa que o Jogá Lassi. É verdade. Não mudou, não. Não mudou. Não. Não mudou. A gente fala aqui. Restava outra opção para o Mano? É. Tinha um monte de time do outro lado aqui. Restava outra opção. Ele tinha que ganhar o jogo de três. Ele tinha que ganhar três gols. Eu queria ver o Cruzeiro em cima. Você manda ele falar que o time dele tinha que fazer três gols. Ele tinha que falar, meu time vai jogar retrancado. Ele esperando um contra-ataque. Não, meu filho. Ele não precisava falar nada. Pois é, mano. Eu acho que o Cruzeiro deu muito azar naquele jogo contra o Boca. Agora, por isso que eu falo. O Cruzeiro Lima fez uma pergunta para ele depois do jogo, na coletiva, se depois daquele resultado da eliminação, o Cruzeiro tinha a obrigação de ganhar a Copa do Brasil. Aí ele fez biquinho, mimimi, sapateou, sapateou, fez mirinha, fez mirinha. Eu não gosto da palavra obrigação. Eu não gosto da palavra obrigação. Mas o Lima deveria ter trocado. Eu falei, Lima, fala com ele. Então passou a ter necessidade. E é a mesma coisa. Olha, que me perguntou. Mas eu achei a colocação da palavra obrigação também imprópria. Talvez foi assim, se sente mais pressionado para ganhar para o Brasil. Não, não, não. Mas é obrigação. Não é pressionado, não é pressionado. É obrigação. É obrigação mesmo. Só que você, eu não gosto da palavra obrigação, mas o Mano não precisava. Obrigação? 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 Como se fosse um absurdo. É obrigação. Afonso, sabe o que que eu acho? É só passar para a necessidade. O Cruzeiro, diante da eliminação na Libertadores, essa torcida que vai estar lá, amanhã, vai estar cobrando a Copa do Brasil, ou não? Com certeza. E eu acho o seguinte também, Afonso. O fato do Cruzeiro ter liberado o Campeonato Brasileiro e dedicou a Libertadores e a Copa do Brasil, a Libertadores já foi. Então, aí nós vamos ficar jogando. Se é obrigação, se é necessidade, eu só acho o seguinte. Abriu mão do brasileiro. Se não passa, se não ganha a Copa do Brasil, olha, vão ter que sentar o treinador. A Copa do Brasil está eliminada a Libertadores no ano que vem. Sim, claro. Porque para chegar pelo Banco do Rio, está difícil. Está difícil. Então, alguma coisa na estratégia do planejamento desse ano, não deu certo. Lembrando que o Corinthians está na mesma situação. Mesma situação. Eu acho, eu acho que, eu já falei isso aqui outro dia, time por time, o do Cruzeiro é muito melhor que o do Corinthians. Mas é jogo, é final. Não é que é Corinthians? É final. É uma final, a decisão é lá em São Paulo, tudo pode acontecer. Claro, claro. É obrigação não tem. O juiz aí em São Paulo vai estar bem comandado. É, time por time o Cruzeiro tem mais opção. E eu acho que o tecla do Corinthians é um tecla que entrou tem um mês, um mês e meio. O Manta em dois anos está aí. Então, conhece mais o elenco. O elenco do Cruzeiro está mais entrosado, está mais encorpado. Mas isso não é garantia de... Não, não é garantia. Mas, por isso que eu venho falando, o Cruzeiro tem que jogar mais do que vem jogando. Quem é que tem o nome do árbitro aí? Eu acho que é o Daronco. Eu acho que é o Daronco. Eu acho que é ele mesmo. Ou, se não for aqui, ele vai ser lá em São Paulo. Eu me lembro muito bem quando eu perguntei, quem apita? Se tivesse aqui o nosso querido e saudoso Alair Rodrigo, ele falaria assim, um juiz. Um juiz. Alair, quem vai apitar o jogo? Ele é um juiz. Ele vai nas jornadas esportivas. Nas jornadas esportivas. Isso é verdade. O louco falou, quem apita, Alair? Ele é um juiz. Alair, ele era uma pesca. Aquela baixinha dele, Alair Rodrigo. Mas bota bola de ouro. A gente da melhor qualidade. Está lá em cima. Na prateleira de cima. Eu acho que é o Daronco, sim. Eu acho que é o Daronco. É ele mesmo. Vou procurar aqui. Aqui, é um juiz. É um juiz. Bom. E tem o VAR, né? Tem o VAR. Amanhã nós teremos o VAR. Me disseram, sabe quantas pessoas trabalham no VAR? Quantas? Dezoito. É Daronco mesmo. Dezoito pessoas. Bordeiro do Cruzeiro. Por isso fica caro cada jogo, então? Dezoito pessoas. Porque eles falam que fica em cinquenta mil. Ô, gente. Ô, Carfunga. Pra que simplificar se pode complicar? Como é que faz um VAR com dezoito pessoas? Bom. Reveza, né? Reveza, né? Você olha aqui que eu cansei. Veja se eu olhar aqui agora. Bem faz. É por isso que fica em cinquenta mil cada jogo. Sabe como é que chama isso? Se você quiser me pagar metade do que vocês pagam com dezoito, eu vou fazer com três. Eu vou fazer com três, hein? Sabe como é que chama isso? É a teta. É a teta. Duro. Esse é o VAR. Duro. Ô, Mie, você foi um dos grandes... E ainda sou. Com o VAR. Continuo o grande. Isso. Você questionou isso. Deixa eu corrigir aqui que eu posso estar errado. Dezoito árbitros. Me parece que entre VAR e total. Isso. Mas mesmo assim, né? Ainda assim. É. Ainda assim. Entendeu? Tem mais que um time de futebol com reserva. Sim. Um time de futebol com reserva. Você não acha que nós estamos precisando aqui do Brasil em relação ao VAR? Porque ele veio para ajudar, mas o pessoal está complicando tanto, né? É. Eu acho que o Brasil está usando tanta coisa ali no VAR que eu falo assim. Se precisar de falar aqui, tem que gastar umas 15 horas. Não, não. Eu estou falando futebolisticamente. É. Não. Mas aqui. A eletrônica em benefício do futebol já está aí. É uma realidade. Já já isso vai chegar. É o começo dela aqui agora. Já já isso vai chegar num patamar em que nós não teremos mais. Esse tipo de erro. Vai ter alguma coisa. O cara vai afirmar para o juiz. Assim, foi isso e ele marca. E lá o que o cara falou. Pronto. Fiz de papo. É isso aí. É. Por enquanto ainda estão dando muita colher de chá para o hábito. Vire lá olhar. Falar assim. Aí volta lá. Queteço. Bobajara danada. Aí o cara já foi lá. Todo mundo viu que ele foi lá e tem que ficar. Queteço. Acho que aquilo é uma bobeira. Uma bobiça. Eu acho que dentro de um tempo. Eu. Como diria. Como diria. Vire Baldo Alves. Opinião pessoal minha. Né. Ele vai chegar no ponto em que o cara do hábito. O hábito do Vire fazia aqui ó. Foi pênalti. Não foi. Marca aí. Não. Pode ser. Vamos fazer relação aqui ó. O juiz pode errar. Todo quem quiser. O hábito amanhã é o Daronco. Daronco 1. Assistente 1 Alessandro Álvaro. Assistente 2 Fabrício Vilarim. 3. Quarto hábito Bruno Arleu. Quinto hábito Rafael da Silva. Analista de campo Cláudio Vinícius Cerdeira. 6. E o inspetor Alice Pena Jones. 7. Isso no campo. Agora vamos para os VAR. O VAR. O Hilton Pereira. 9. Vamos ver o que é isso. Elton Nunes. O apoio do VAR. 10. O Braulio da Silva. O Sup VAR 1. 11. Que é o Manuel Serapião. Deve ser supervisor VAR 2. 12. Sérgio Correia. E o superintendente técnico Cláudio Freitas. 13. Operador de replay. 14. Gutenberg Rangel. 2. Tiago Embraes. 3. Marcelo Castro. Assistente de revisão. Mais isso aí. 17. Cláudio Santos. E o Romulo Jesus. 18. Mas o operador de vídeo. Aqui, mas pera. Mas 18 no Bordeiro. Do Cruzeiro Pesa. Mas tudo bem. O cara tem que ver aqui dentro. Mas Sérgio Correia. Isso tem que ter. Sérgio Correia que é diretor da CBF. Diretor de árbitro. Diretor de árbitro. Hilton. Hilton não sei das contas. É diretor de árbitro. Vocês não tem que estar em VAR não. O mamador da teta. O cinegrafista tem que estar. O mamador da teta. Agora. Agora. Auxiliar. Auxiliar. Supervisor. Não tem que estar não. Aqui pra vocês. Cabada. No campo de jogo tem 5 árbitros. A parte técnica. E no Zavar. A parte técnica tem que ter. Tem que ter o cara que opera aqui. 5 mais 18? Tem que ter isso. São 18 no total. Ah, 18. Que valeu. São 5 no campo. E 13. É, mas o futebol. O futebol é uma teta maravilhosamente grande. Que paga salários astronômicos. Aí não pode reclamar. Só aí. Que o cara tá deixando 18 pro árbitro. Só aí. Vai. 50 mil aí. Quase é. 50 mil. 50 mil. Pra essa conta de futebol. É dinheiro pro cafezinho. Né, Fosso? É, porque os caras. É dinheiro pro cafezinho. É dinheiro pro cafezinho. É dinheiro pro cafezinho. É dinheiro pro cafezinho. É um milhão. 300 mil. É um milhão e duzentos. 300 mil carrasol? É, ok. Pois é. Então, ok. Aí, pra esse mundo do futebol. Isso aí é dinheiro do cafezinho. O Macharé que nasceu na época errada, né, senhor? Então, a gente ainda reclamava. A gente ainda reclamava. A gente ainda reclamava. O futebol desenvolveu. Era ele que ficava ali. Tchum, tchum, tchum. Macharé. Se você desenvolveu essa capacidade de encher o... Não pode falar rabo. Encher o bolso dos outros de dinheiro. Né? Aí, o cara agora vai reclamar de 50 mil do Bordeirão. Não pode reclamar, não. Não pode reclamar, não. Tem que pagar, bacaninha, achar que tá tudo certinho. Ou então, diminui o salário. Acaba com essas tetas da CBF. Acaba contando de tudo enquanto é claro. Afonso. Aí, dá certo. O VAR na Copa do Brasil é do Bordeirão dos Chimos? Ou é a CBF que tá bancando? Não. Você fala que é Bordeirão dos Chimos. Não precisa nem bancar nada, não. Não. O Campeonato Brasileiro dos Chimos não aceitaram. Estão anunciando aí VAR para as semifinais do Campeonato Mineiro. É. Mas vai depender dos clubes. Ó, ó. A federação depende dos clubes. Daqui, como nós estamos em Minas, VAR depender. VAR depender. VAR. É. Mas aqui, esse custo... Quem ia querer pagar esse custo? Esse negócio... Isso tem que ser pago. Isso tem obrigatoriamente que ser pago pela CBF, cara. Que bama nas tetas do futebol a vida inteira. Bilhardária, CBF. Era que tem que bancar isso aí. Não são os clubes de futebol. Não são os clubes de futebol. Tem que bancar isso aí. Todo ano tem essa obrigatoria. A seleção tá ganhando grana lá fora. Sim. Joga sexta-feira lá na Inglaterra. Tem muito dinheiro envolvido. Tem muito dinheiro envolvido de patrocinador, de bilheteria, de televisão, enfim, daquela coisa toda. Aqui. Arrumou um jeito de encaixar isso aí. Por que tirar do clube? É. Por que que o clube tem que ser o prejudicado dessa história? O financiador disso tudo, né? Claro. A CBF tem que bancar isso aí. Aliás, os clubes já pagam coisas que eles já não deveriam, né? A CBF tem que pagar. É. Já pagam os salários dos astronômicos que eu acho que não deveriam pagar. Mas é o problema deles. Gente, clube de futebol é uma teta. É uma... Maravilha. Não falta de nada, aquilo é tudo. Marvô, se eu tinha vontade de ver eu ser presidente de um clube de futebol. Nossa, tá bem. Eu queria... Eu tinha vontade de... Você iria cortar o que, Afonso? Cala, gente. Eu ia aumentar o bolso da minha calça. Eu ia cortar os bolsos pra fora pra caber mais dinheiro. Já vem. Gente, a prosa deu uma desvirtuada aqui. Deu, total mesmo. A gente tá aproximando no final do programa. Mas é a arbitragem. A gente tá aproximando, é o Daronco, é uma garantia, porque ele é bom juiz. Ele é bom juiz. Ele é bom juiz, é uma garantia para o espetáculo Tomara que ele tem que dar sorte O AP tem que dar sorte também Os jogadores tem que colaborar Tomara que tudo isso seja E que esse VAR Se solicitado for E se for usado Que seja bem usado e que ele saiba trabalhar E você torcedor, VAR está Não acredita que os ingressos estão vendidos VAR Nem soube falar aqui Nem os universitários Os universitários hoje nos abandonaram Não souberam falar, então eu não sei Qual que é a venda antecipada Mas eu sei que o Mineirão vai estar lotado Vai ser um grande jogo Que começa às 21h45 E a torcida do Cruzeiro tem feito um bom espetáculo O espetáculo de piroteca está excelente Bonito O visual bonito Muito bonito Tem que aprender, viu Lucas Não tem barulho, Lucas Não tem barulho, é espetáculo Visual É isso Visual Não tem barulho É muito bonito, sim Muito bonito E o Cruzeiro fez uma chamada hoje na internet Nas redes sociais Bacana O torcedor tem que prestigiar Porque é o do ano É o título do ano E é esse aí Porque o brasileiro esquece É um baita título Não, melhor, né? 50 milhãozinho cair na rede O presidente do Cruzeiro vai ficar feliz da vida 60, né? Porque já levou 10 até hoje Ah, é, o total acho que é 60 É, só vão nas duas 50 milhão só pela vitória E eu estou aqui pedindo para a torcida ir para a América não cair Imagina um dia pedindo para a América ir para a final da Copa Brasil Estava doido aqui E botar 50 milhão no caixa Gustavo, aproveita Obrigado, viu? Um abraço, Afonso Você vai torcer para quem amanhã? Correntes ou Cruzeiro? Eu vou torcer para o Cruzeiro ganhar, ué? Ai, ai Falso Isso é sério? Isso é um falso Isso é da outra vez, esse de nada Obrigado a vocês Obrigado, amor Isso é muito curioso Vai torcer para quem amanhã? Salve o Cruzeiro Não, não começa não Campeão dos campeões Foi bom quando eu fui votar Até o espectador, amigo Muito obrigado Amanhã, se Deus quiser Ele há de querer A nós aqui também A gente faz o programa Que você mais vê e mais gosta E depois a gente se manda Para o Meninão Nós estamos em outubro Cô de rosa Se você estiver aí Pode colocar no final do programa Por favor Outubro Cô de rosa Ok? Grande abraço a todos Obrigado E até amanhã, se Deus quiser Tchau, querida Tchau